Olá Youtube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar esse jogo aqui pra vocês Tangra Vem as cartelas Tipo aqui tá um triângulo, um quadrado E vem peça de madeira e você vai te colocando Daqui a pouco você vai entender melhor Ó, e aqui tá escrito algumas coisas 20 cartelas, 62 peças Mais de 4 anos ou mais Aí ó, feito em madeira Tangra Então, bora lá Eu vou falar se vale a pena o nome também Então deixa eu achar essa entrada aqui Que é meio difícil de abrir Desculpa gente Tá Seu ó que tá acontecendo com essa caixa Tá pegando Tá pegando Acho que é assim Eu abri com calma do que cai todas as espécies no chão Aí, consegui abrir Tá vendo? Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês Tá vendo? Aqui ó, essa peça Aqui não tá o triângulo Aqui Aí essas peças aqui ó, de madeira Eu tenho que Colocar mais Tem que ficar igualzinha Tem muito Triângulo Igual Mas essa aqui ó É dele Tá vendo? Tem que ficar bem encaixadinho As peças são de madeiras Tá e vem 20 peças né 20 cartelas Com desenhos muito legais Muito legal esse jogo Vale a pena ou não vale? Vale muito a pena gente Uma coisa da hora É isso As peças é de madeira né Que eu já falei Aí tem várias cores Tem várias cores Vários tamanhos Então esse foi o vídeo Se você gostou Não dê like A B Tirir do vídeo C Dê like C Dê like A Se inscrever no canal B D Qual que Não gostei Em todos os vídeos C Tire o vídeo Na hora A É o certo Se inscrever No canal E aponte O sininho De notificação E E agora Tchau Até o próximo vídeo